Acompanhando a reprise aqui em direto do plenário. Reabra a sessão e conceda a palavra ao eminente ministro Celso de Mello. Senhor presidente, os votos até agora proferidos, com particular referência àquele da eminente ministro, Carmen Lúcia, revelam, consideradas as diversas perícias realizadas, a perícia antropológica, a perícia agronômica e a perícia topográfica, que a área efetivamente disputada tem sido habitada pela etnia Pataxó, que mantém uma relação especial com as terras incluídas na reserva indígena, em que estão a reserva indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Esses exames periciais são importantes porque revelam, de um lado, que os ocupantes, os índios ocupantes, as comunidades indígenas ocupantes, ajustam-se à própria noção legal ministrada pelo Estatuto do Índio, a propósito do que se deva entender por índio. Entre nós, o Estatuto do Índio refere-se a eles como pessoas de origem pré-colombiana e que ostentam determinadas características que foram reconhecidas, no caso, pelo laudo pericial referente à perícia antropológica que se realizou. De outro lado, senhor presidente, a área disputada, a área efetivamente disputada, constituiu objeto de perícia topográfica, que promovendo uma nova análise dos limites da área indígena Caramuru, Paraguaçu, já objeto de anteriores demarcações em 1937 e 1938, essa perícia estabeleceu com precisão o perímetro do território tradicional indígena, salientando que, não obstante a diáspora que, em certo momento, ocorreu, que, não obstante isto, a identidade indígena foi sempre preservada e que os índios se mantiveram na região, conscientes da vinculação histórica com o seu próprio território. Em uma palavra, as diversas perícias técnicas aqui realizadas comprovam, no que se refere às glebas incluídas na reserva indígena, comprovam a natureza jurídica sustentada pela FUNAI na presente ação. Nós sabemos, senhor presidente, que a preocupação com a proteção do território indígena é uma preocupação que já vem do século XVII. O próprio ministro Eros Grau refere-se ao Alvará Régio, de 1º de abril de 1680, editado pelo rei de Portugal, a propósito da ocupação de terras indígenas. De tal modo que a constitucionalização desses meios de tutela, a partir de 1934, e aí, sem qualquer solução de continuidade, passando pelos diversos outros textos fundamentais, a partir da Constituição de 1934, inclusive, como a Carta de 1937, a Constituição de 46, a Carta de 1967, a Carta de 1969, travestida de emenda constitucional nº 1, e, finalmente, a Constituição de 1988. Na verdade, são normas que explicitaram aquela antiga preocupação, preocupação que se registra historicamente, desde o século XVII. E esta Corte, também, já em diversos precedentes, o último e mais notório e notável de todos, aquele referente ao julgamento da petição 3388 de Roraima, de que o nosso eminente presidente foi relator, e onde também se discutiu amplamente essa questão. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se avolumando no sentido de reconhecer e de preservar a integridade dos direitos originários, dos direitos originários dos índios sobre as terras que, tradicionalmente, ocupam. É importante destacar aqui, e todos nós bem sabemos isso, que a posse indígena não se reduz à noção conceitual de posse meramente civil, uma vez que a posse indígena deriva do reconhecimento de que há uma especial relação dos índios com a terra que habitam, terra que representa a base física de sua sobrevivência antropológica, de sua subsistência cultural, de sua sobrevivência econômica. Supremo Tribunal Federal, num precedente antigo, sempre relembrado da lágrima do saudoso ministro Vitor Nunes Leal, deixou claro, a propósito do alcance da proteção constitucional destinada ao amparo jurídico da posse dos indígenas, que não se trata, salientava então esta corte na palavra do saudoso ministro Vitor Nunes Leal, não se trata aqui de direito de propriedade comum. O que se reservou foi o território dos índios. O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para a sobrevivência da tribo, como para o estudo dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural. Não está em jogo um conceito de posse nem de domínio no sentido civilístico dos vocábulos. na verdade, trata-se de proteção a um habitat, de um povo. Se os índios, na data da Constituição Federal, e no caso que se examina, quer dizer, o texto de parâmetro apoia-se precisamente na Carta Federal de 1967, inclusive com as alterações introduzidas em 1969, eu tenho certeza que o ministro Ares, inclusive, se refere a isto. Não é mesmo? Então, esse é o parâmetro constitucional que deve orientar o tribunal na resolução deste litígio. Mas se os índios, na data da Constituição Federal, ocuparam um determinado território, porque desse território tiraram seus recursos alimentícios, embora sem terem construções obras permanentes, dizia o ministro Vitor Nunes e Aldo, naquele antigo precedente, que testemunhassem posse, de acordo com o nosso conceito, essa área na qual viviam e da qual viviam, era necessária a sua subsistência. Essa área existente na data da Constituição é que se mandou respeitar. Não foi isso que a Constituição quis. O que ela determinou foi que, num verdadeiro parque indígena, com todas as características culturais primitivas, pudessem permanecer os índios vivendo naquele território, porque a tendo equivale dizer que continuariam na posse do mesmo. Entendo, portanto, que embora a demarcação desse território resultasse originalmente de uma lei do Estado, a Constituição Federal dispôs o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de utilizadas por eles como seu ambiente ecológico. É importante pôr em destaque, neste ponto também, na discussão desse tema, e uma vez que se fala da intermitência, da permanência dessa comunidade na área disputada, é preciso ter em consideração, não só o que estabelece a nossa Constituição, mas o mais recente documento internacional a propósito do tema, e que se consubstancia na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, uma convenção que foi subscrita pelo Brasil, no âmbito da Conferência Geral da Organização do Trabalho, convocada pela própria OIT, convenção que foi aprovada pelo Congresso Nacional, já em 1993. E é importante esse instrumento internacional, porque ele se refere não apenas aos direitos individuais, mas, sobretudo, aos direitos coletivos das comunidades tribais, inclusive, destacando esse especial vínculo que os índios mantêm com a terra em que habitam e com a terra que efetivamente ocupam, protegendo-os, inclusive, contra remoções involuntárias, aspecto esse que já foi objeto de preocupação por parte do Constituinte, tanto que na própria Constituição Constituição da República, no seu artigo 231, parágrafo 5º, há uma cláusula nesse sentido, vedatória da própria remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo e sempre dependente de autorização do Congresso Nacional, em casos excepcionais, como catástrofe ou epidemia, que põe em risco a população indígena ou o interesse da soberania do país. Mas sempre é garantido, em qualquer hipótese, o imediato retorno dos grupos indígenas, assim que cessado o risco que motivou, em caráter extraordinário, essa possibilidade de remoção. Mas o fato de ter ocorrido, em alguns momentos, a dispersão, a diáspora dos grupos indígenas, isso só por si não descaracteriza o caráter indígena daquela terra e da respectiva posse. É certo, diz a Constituição, as terras indígenas incluem-se no patrimônio constitucional da União Federal. A Constituição, no artigo 20, estabelece uma regra que já constava de textos constitucionais anteriores, no sentido de que as terras ocupadas pelos índios, embora dadas em usufuto, usufuto constitucional a eles, mas essas terras subsumem-se a noção de bens integrantes do patrimônio da União. Não constitui demasiado observar, senhor presidente, uma vez que esse tema volta de novo à consideração desta Corte, que representa, na verdade, a própria, o próprio fundamento que vem orientando os diversos votos aqui proferidos, mas não constitui demasiado observar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, embora pertencentes, embora pertencentes ao patrimônio da União, acham-se afetadas por efeito de uma específica destinação constitucional a fins determinados, voltados unicamente a quê? A proteção jurídica, a proteção social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais. A Constituição da República, na verdade, criou uma propriedade vinculada ou reservada, destinada de um lado a assegurar aos índios o exercício dos direitos que lhes foram otorgados constitucionalmente, e de outro, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Daí a advertência dos autores, no sentido como Luiz Felipe Bruno Lobo, em sua monografia sobre o direito indigenista brasileiro, para ele a propriedade das terras indígenas, otorgada a propriedade, otorgada da União, nasce com o objetivo de mantê-las reservadas a seus legítimos possuidores, que são os índios, que são as comunidades indígenas. Há um vínculo indissoluvel entre a reserva a que se destina e a natureza desta propriedade. Por tal razão, são terras inalienáveis, indisponíveis, inusucapíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis. E emerge de modo claro do texto constitucional que a questão da terra, a questão da terra representa o aspecto fundamental dos direitos e das prerrogativas constitucionais assegurados ao índio. Pois o índio, sem a garantia de permanência nas terras, por ele, já tradicionalmente ocupadas, expõe-se ao risco gravíssimo da desintegração cultural, da perda de sua identidade étnica, da dissolução de seus vínculos históricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria consciência e percepção como integrante de um povo e de uma nação que reverencia os locais místicos de sua adoração espiritual e que celebra neles os mistérios insondáveis do universo em que vive. É por essa razão, como salenta o eminente professor José Afonso da Silva, que o tema concernente aos direitos sobre as terras indígenas transformou-se no ponto central dos direitos constitucionais dos índios, uma vez que para os índios a terra tem um valor de sobrevivência física e cultural. Segundo o eminente constitucionalista, o professor José Afonso da Silva, não se ampararão os direitos dos índios, se não se lhes assegurar a posse permanente e a riqueza das terras por eles tradicionalmente ocupadas. Pois a disputa dessas terras e de sua riqueza constitui hoje o núcleo da própria questão indígena no Brasil. E a intensidade de Wilson, senhor presidente, dessa proteção institucional, revela-se tão necessária que o próprio legislador constituinte pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas, assim, portanto, qualificadas agora como res extra commercium. Proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas, considerando ainda ineficazes as pactuações negociais que visem a exploração das riquezas naturais existentes nas terras indígenas, sem possibilidade de quaisquer consequências de ordem jurídica, inclusive aquelas que provocam, por efeito de expressa recusa constitucional, a própria denegação do direito à indenização ou do acesso a ações judiciais contra a União Federal. Ressalvadas unicamente, diz a lei fundamental hoje em vigor, as benfeitorias e assim mesmo as benfeitorias derivadas de ocupação de boa fé. Somente isso e nada mais. Daí, a correta advertência que faz a esse propósito o elemento professor Dalmo de Abreu Malari. Ninguém pode tornar-se dono de uma terra ocupada por índios. Todas as terras ocupadas por indígenas pertencem na União Federal, mas os índios têm direito à posse permanente dessas terras e o direito de usar e consumir com exclusividade todas as riquezas que nelas existam. Quem tiver adquirido a qualquer tempo, mediante compra, herança, doação ou qualquer outro título, uma terra ocupada por índios, na realidade não adquiriu coisa alguma, pois essas terras pertencem à União e, como tais, não podem ser negociadas. Os títulos antigos perderam todo o valor. Dispondo a Constituição que os antigos titulares ou seus sucessores não terão direito a qualquer indenização. É por isso que já se decidiu, já no regime constitucional anterior, em que havia norma semelhante, eu me refiro ao parágrafo 1º do artigo 1, 9 e 8 da Carta Federal de 69, norma semelhante é a que hoje se acha consubstanciada no parágrafo 6º do artigo 231 da vigente lei fundamental, já se decidiu a esse propósito que a existência de eventual registro imobiliário de terras indígenas em nome de particular, qualificava-se como situação juridicamente irrelevante e absolutamente ineficaz, pois em tal ocorrendo, prevaleceria, como ainda hoje prevalece, o comendo da norma constitucional referida, que declara nulos e sem nenhum efeito jurídico, atos que tenham por objeto ou domínio a posse ou a ocupação de terras habitadas por silvículas. Essa é uma... Pois não, se me permite. Mais uma vez, eu terei que cometer uma indelicadeza com vossa excelência. é que tem uma sessão agora, às 19 horas, no TSE, com relatoria de casos que conto com advogados que não são de Brasília. Eu não qualificaria como um ato de indelicadeza, ao contrário, a segunda vez, em caso, é importantíssimo que eu tenho que me ausentar. O que, presidente, confirma a necessidade, talvez, quem sabe, de algum dia, observarmos horários. E, senhor presidente, esses aspectos todos são, por mim, realçados porque eles encontram um fundamento na própria realidade que emerge desse processo. Uma realidade que foi pericialmente comprovada por diversos exames procedidos por, de modo diligente e competente, por peritos indicados. Daí, as perícias que se realizaram. A perícia antropológica, a perícia agronômica, a perícia topográfica e até mesmo uma perícia sanitária. O fato é que houve, inclusive, inspeção judicial, medida probatória, expressamente admitida pela legislação processual civil, para verificação das próprias coordenadas geográficas, que permitiram a exata delimitação espacial da área em disputa. A mim parece, senhor presidente, que o eminente ministro Eros Grau e, agora, na sessão de hoje, o eminente ministro Carlos Lúcia e os demais ministros também que se pronunciaram neste julgamento. Todos esses votos revelam esses aspectos, no sentido de que se impõe, efetivamente, o acolhimento da pretensão de direito material deduzida pela FUNAI, em ordem a que se declare a nuidade de todos os títulos de propriedade, incidentes sobre grebas localizadas na área, dentro da área da reserva indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Eu apenas tinha uma pequena dificuldade quanto à parte dispositiva do meu voto, uma vez que eu havia, enfim, apenas com o objetivo de ouvir os eminentes colegas, sugerido que talvez pudéssemos conhecer, em parte, da presente ação, reconhecida a carência da ação em relação aos litos consortes passivos que detêm títulos sobre áreas não incluídas na reserva indígena em questão. No entanto, ouvindo as diversas considerações aqui expostas, a partir do momento do ministro Rosa Veira, do ministro Luiz Fux, do próprio ministro Peluso, eu entendo que talvez seja mais adequado julgar-se procedente à ação, unicamente, tal como, aliás, explicitado pelo eminente ministro Eros Real, e reafirmado hoje, de maneira muito clara pelo eminente ministro Carmem Lúcia, no sentido de que se julgue procedente à ação para declarar a unidade de tais títulos dominiais, mas desde que essa declaração, essa invalidação, incida sobre aqueles títulos referentes a áreas ou grebas ou imóveis localizados dentro da reserva indígena, em questão Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Julgando, de outro lado, improcedentes as reconvenções deduzidas por aqueles que possuem títulos que incidem sobre áreas incluídas na reserva indígena em questão. O ministro Weber, do ministro Peluso, em essência, o ministro Peluso julga procedente em parte, se não me engano, é isso? O mesmo enunciado do voto do ministro Eros. É isso, pronto. Rejeita, dizem quanto ao mérito, as reconvenções daqueles que são titulares, enfim, possuem títulos sobre áreas incluídas na reserva. E no que se refere às outras reconvenções, julgando os litros consórcios passivos carecedores da ação. A mim não parece, Sr. Presidente, que esses são os aspectos básicos. Eu estou pensando que a ministra Carmen Lúcia, ela se orienta nesse sentido? Eu acho que, em essência, eu quero... O senhor entra nesse sentido, ela, depois que falando comigo, esse não conhecimento deriva exatamente disso. Quer dizer, na reconvenção, eles pedem a mesma coisa que pediram na defesa, sem necessidade. Falto de interesse de agir. É certo. Acho que é o melhor resultado. Então, Sr. Presidente, com a venda do ministro Marco Aurélio, eu acompanho o voto da ministra Karen Lúcia. Eu tenderia a acompanhar o voto do ministro Peluso, nessa parte dispositiva. Mas, Sua Excelência afirma que estaria, de certa maneira, contemplado, né? O senhor falou que, no final, todo mundo estava usando a mesma linguagem, né? No final, a rasca capua, o resultado ficando mais ou menos harmônico, no sentido de jogar parcialmente, precedente, e, é claro, parcialmente, por quê? Porque essa declaração de parcial, precedente, restringe aos litos-consortes passivos que possuem títulos de propriedade, incidentes, sobre o quê? Sobre imóveis situados na reserva indígena. Exatamente. E a improcedência, uma vez que é uma declaração parcial de procedência, de outro lado, a declaração de improcedência refere-se aos outros litos-consortes passivos que possuem títulos incidentes sobre imóveis não situados na reserva indígena. julgadas também, improcedentes, os pedidos reconvencionais ou as reconvenções formuladas por quem se situa naquela área, indígena e não conhecida, é isto? Isso, indígena e não conhecida e as demais reconvenções. Exatamente. Exatamente. Sem que nossa decisão, esta nossa decisão, implique juízo técnico, nem de validade, nem de invalidade, não é isso, ministro César, dos títulos que ficaram fora dessa área. É, ou seja, não estemos afirmando... Exinção sem resolução do mérito, se me permite, né? Seria extinção sem resolução do mérito na esteira, se for, o caré é a acelação com relação aos proprietários das glebas que não se encontram nos limites da área. Isso, perfeito. Agora, o problema da indenização, bem, essa é uma outra questão, será resolvida em outro, é que eu vou avançar aqueles denominados pedidos pressupostos, cujo acolhimento do posterior depende do acolhimento anterior. Como eles pediram alguma coisa, não precisava pedir na área, em relação, automaticamente foi prejudicado e, de qualquer maneira, a Constituição é muito clara, e não é apenas esta Constituição, isso será um denominado anterior, não é indenizável, não é, aquele que ocupa, de modo indevido, ainda que com título registrado em cartório, uma área, uma terra indígena. O que ele poderá pretender, diz a Constituição, já ouvisia a carta anterior, é um ressarcimento pelas benfeitorias, quaisquer benfeitorias, mas desde que comprovada a ocupação de boa fé. Então, somente isso. Mas a resposta é dada pela própria Constituição. Perfeito. Perfeito. Então, estamos, já vou proclamar o resultado, apenas vou dizer que também me manifesto na linha dos votos já proferidos, com a ressalva, o devido respeito ao voto, com a ressalva do voto do ministro Marco Aurélio. A Constituição de 1967, pelo seu artigo 185, como que antecipa o espírito tutelar e promocional da atual Constituição, o que tange a questão indígena? Quando diz no artigo 185, o ministro Peluso retratou muito bem, quando falou da semântica da posse, não no sentido ortodoxamente civil, mas é no sentido heterodoxo de direito constitucional. Diz aqui, o disposto no artigo, diz, é assegurada aos silvícolas a posse permanente, e disse bem o ministro César Peluso, que não é uma posse pré-existente que tinha que ser permanente, é assegurada a posse permanente das terras que habitam, e reconhecido o seu direito a usufruito exclusivo, etc, etc. A habitação aqui é uma semântica também própria, que faz conciliar, ou até que faz, sobrepor ao instituto da presença física, o instituto da resistência psicológica, porque muitas vezes os índios não estão ali numa determinada área, porque foram escorraçados, mas eles reagem, eles resistem historicamente e ficam nas cercanias da terra de que foram, pela violência, expulsos, atestando o seu ânimo de recuperação daquela terra que não foi abandonada. Porque, uma coisa a dizer, todas essas terras foram dos índios e nós vamos devolver aos índios? Não. Aquelas terras que os índios abandonaram, deixaram espontaneamente, evidentemente que não tem mais a ver com essa proteção constitucional. Mas, ali onde a permanência do índio não se dá por efeito de um esbulho, de uma violência, de um ato, até muitas vezes, de extermínio físico, aí não, o espírito da Constituição não é esse. O espírito da Constituição é, ao mesmo tempo, tutelar e promocional. Nós sabemos que o tutelar ou protetivo significa impedir o minus, impedir a redução, o rebaixamento, o descenso. A norma promocional, ela possibilita o plus, o ascenso, a evolução, a afirmação da personalidade e até da cidadania. E a Constituição contém normas que são tanto protetivas como promocionais desses segmentos, historicamente, experimentadores ou padecentes de desvantagens, de humilhações, como o segmento das mulheres, dos negros, dos índios, dos deficientes físicos, dos homoafetivos e assim por diante. Eu também encontrei aqui, ministro Peluso, ainda no voto de Vossa Excelência, a comprovação testemunhal, documental, por laudo pericial, por estudos antropológicos, de que a área questionada, nesse limite dos 54.105 hectares, essa área é indígena. E sobre essa área indígena foram expedidos, ilicitamente, inconstitucionalmente, títulos de propriedade, títulos de domínio. São esses títulos que nós estamos aqui a anular. Pronto. Me parece que isso resume a questão. No voto de Vossa Excelência, da ministra Weber e de todos os outros, com exceção do ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Fux não votou propriamente, mas emprestou sua valiosíssima colaboração do plano teórico, do equacionamento jurídico da causa. A questão indígena, eu já concluo, há de ser compreendida num contexto rigorosamente constitucional. A Constituição atual, disse bem o ministro Celso de Mello, a Constituição atual é tão preocupada com a questão indígena, que nem diz, fica assegurado aos índios, ou é assegurada a posse, ou é outorgado o direito. Não, a Constituição usou de uma linguagem única. Não vi nenhuma outra passagem da Constituição essa linguagem. O que disse a nossa lei maior? São reconhecidos aos índios, não são outorgados. A outorga de direitos obedece a lógica do doravante, daqui para frente. A lógica do reconhecimento, são reconhecidos, obedece a outro critério. É uma lógica do desde sempre. Quando se reconhece um direito a alguém, mais do que se outorgar, está se proclamando que aquele direito pré-existe à própria Constituição. São reconhecidos. Isso é muito mais do que são outorgados aos índios. Aí vem sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, que é uma dividência indígena, tudo isso. E diz a Constituição ainda, parágrafo 2º do artigo 231. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo dos rios e dos lados nela existentes. São terras inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas, imprescritíveis. E a Constituição arremata o seu discurso. São nulos e extintos. Lembrou bem o ministro Celso de Mello. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos. Os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo. É que para o índio, volto a dizer, a terra não é um bem intracomércio, não é um objeto redutível à pecúnia e passível de transação. A terra para os índios é um tótem horizontal, é um espírito protetor, é um ente, mantendo com ele o índio uma relação umbilical, porque ela carrega consigo, a terra indígena, essa noção de atemporalidade, porque nela, para o índio, estão presentes a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. Quer dizer, é diferente. Por isso que a Constituição proíba a remoção dos índios de suas terras. Só admite a remoção em caráter excepcional por autorização do Congresso Nacional e por modo temporário. Porque o índio tem na sua terra um vínculo que nós não conseguimos ter com o nosso patrimônio. O patrimônio nosso, uma casa, uma fazenda, uma conta bancária, é material. Para o índio, é muito mais do que material. É imaterial. É a alma dele que está ali. A terra é uma alma, é um princípio espiritual. Por isso que a semântica da ocupação e da habitação, são palavras referidas pela Constituição, é uma semântica diferenciada porque é anímica, é psíquica, não é tão simplesmente, não é simplesmente física. Então, sem compreender essa mudividência indígena encampada pela Constituição, fica muito difícil interpretar os textos jurídicos. E o Brasil, nesse ponto, foi fiel também, uma vez mais, a compromissos que assumiu na ordem internacional. O artigo 16 da Convenção Relativa aos Povos Indígenas e Tribais, convenção que foi aprovada no ano da OIT, a Convenção 169, de junho de 1989, dispõe especificamente sobre a impossibilidade de serem os povos interessados, os povos indígenas, removidos das terras que ocupam. Isso depois de se destacar essa relação de especial vinculação dos índios e das comunidades indígenas com as terras que ocupam, tendo em vista exatamente esses vários aspectos antropológicos, culturais, religiosos. Então, a Constituição do Brasil, hoje, de uma maneira bastante clara e moderna, tratou desse tema e fez refletir no seu texto, no texto da Lei Fundamental da República, essas preocupações que têm sido permanentes no âmbito internacional e que, embora objeto de previsão em outros instrumentos internacionais, culminaram por consubstanciar-se em este mais recente ato internacional, que é a Convenção 169 da OIT e que tem servido, juntamente com o que dispõe o parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição Federal, como fundamento normativo para o próprio Ministério Público Federal ingressar em juízo, combatendo remoções arbitrárias de comunidades tribais, de povos indígenas, das áreas que atualmente ocupam, uma vez que o Brasil, enfim, teve nisso o princípio segundo o qual pacta sunt servanda, está jungido à fiel execução dos termos dessa importante Convenção, a Convenção 169 da OIT. Então, para aclamar o resultado, o plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, vencido do ministro Marco Aurélio, decidiu, o ministro Celso de Mário, o voto de Vecelência, como foi a síntese dos nossos votos, pela procedência parcial da ação, da procedência parcial da ação, em relação... É, fala, pode dizer o texto do ministro... Do ministro Jairos, é, porque o texto do ministro Jairos, eu acho que reflete bem. Para declarar a unidade de todos os títulos de propriedade, cujas respectivas glebas estejam localizadas dentro da área da Reserva Indígena, Caramurim, Catarina, Paraguaçu, Vila, todos um, muito bem. É a proclamação... É o complemento da... Quer dizer, fica só nisso? Não, julgadas, é, inconcedentes, as reconvenções reduzidas... É o complemento, não é? Claro, não é? Então, vamos ficar assim, foi julgado, é, parcialmente procedente, de ação, para, aí, eu entendo, essa redação do voto expresso do ministro Jairos Grau. Aí, depois, vem o complemento. É, em consequência, foram julgadas, improcedentes, as reconvenções, dos titulares, dessas áreas, desses títulos anulados, desses títulos anulados, os titulares cujos títulos foram anulados, e carecedores de ação, para que os demais reconvintes, os demais reconvintes. Mas, está, está perfeito. Quanto, assim fica... Vencido, o ministro Marco Aurélio. Quanto, aí fica mais tranquilo pela... Vossa Excelência, redigirá o acordo. E a questão dos honorários? A questão dos honorários, é, o ministro... O senhor vai votar a sugestão do ministro... Do ministro, eu adiro também, o ministro Peluso. O senhor, no mínimo, é, mas talvez fosse interessante, depois, explicitar-se na proclamação dessa parte do dispositivo, aquilo que o ministro Peluso... Já passou. Já passou. Tá certo. E nós anotamos aqui, o ministro Peluso disse assim, pagar os honorários... Condemam os réus a pagar os honorários de 10% sob o valor atualizado da causa, e compensados os honorários dos outros reconvintes que decaíram da reconvenção. Exatamente. Então, também, é a proclamação do resultado, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Luiz Fux, quanto à execução, vamos aplicar o artigo 341 do nosso regimento interno. Ele adveio, na sua atual redação, de um nome do ministro César Peluso, cuja redação é a seguinte, os atos de execução e de cumprimento das decisões e acordos transitados em julgado, serão requisitados diretamente ao ministro, que funcionou como relator do processo na fase do conhecimento. Como nós não estamos aqui contando com a Rosa, já não contamos com a Rosa Companhia, presença do Ministério Osgrau, da excelência, foi o substituto, o artigo 341 fica sob os seus cuidados no plano da reforma. É só fazer o honorário. É só fazer o honorário. Pronto. Bem, é a proclamação do resultado. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.